Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia e obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre perspectivas para o próximo ano. Vamos comentar também sobre transporte rodoviário e aumento dos custos de produção. Vamos comentar também sobre o mês de novembro que teve aumento no valor da gasolina. Vamos falar sobre inflação e também sobre digitalização de processos logísticos que podem beneficiar as usinas que trabalham com cana-de-açúcar. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o mês de novembro que teve aumento no valor da gasolina e não foi pouco. O mês de novembro fechou com o preço da gasolina em alta em todas as bombas de combustível dos postos brasileiros. A constatação é feita pelo índice de preços TICT-LOG. E com o valor médio de R$ 6,92, o combustível teve acréscimo de 7,4% se comparado ao fechamento da média nacional de outubro, período em que já registrava o valor de R$ 6,44. Essa é a oitava alta seguida desde abril. Último mês em que vimos uma baixa no preço da gasolina quando o litro era comercializado a R$ 5,69. Na comparação com o mês de novembro do ano passado, período em que a gasolina custava em média R$ 4,62 nos postos brasileiros, a alta hoje foi de 49,8%. O etanol também apresentou sua oitava alta seguida desde abril deste ano. Com o valor médio de R$ 5,85, o combustível está 28,2%, mais caro para os brasileiros. Quando o estudo faz um comparativo com o fechamento de novembro do ano passado, em que o combustível registrava o valor médio de R$ 3,62, houve uma alta de 61,3%. No recorte regional, o maior preço da gasolina foi comercializado na região centro-oeste, por R$ 7,06. Já a região sul, apesar de novamente fechar o mês com o menor preço médio do combustível, de R$ 6,78, foi a região que registrou o maior aumento no preço da gasolina, chegando a 8,4%. E agora vamos falar sobre perspectivas para o próximo ano. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, ele divulgou uma nota sobre preços e mercados agropecuários, com perspectivas para 2022, além de análise do último trimestre de 2021 e do balanço de oferta e demanda. A edição, ela segue com a participação da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, para as análises de produção e dos balanços de oferta e demanda domésticos e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicado, CPEA, da Exalc-USP, para as análises dos preços domésticos. A Ana Cecília Kreter, ela é pesquisadora associada do IPEA e uma das coordenadoras da publicação 2022. E ela disse que os dois principais grãos, soja e milho, contarão com a estimativa de produção positiva, o que pode contribuir para uma maior oferta no mercado doméstico. Além disso, o Brasil é um dos principais produtores e exportadores da maior parte das commodities analisadas neste estudo. Qualquer mudança na estimativa de produção brasileira impacta também os preços internacionais, complementa a pesquisadora. O cenário para os próximos meses, ele é muito positivo e a melhoria nas condições climáticas deve beneficiar algumas culturas, como, por exemplo, o milho. Se confirmada, o Brasil deve recuperar o protagonismo no mercado internacional como o segundo ou terceiro maior exportador mundial da cultura, além de ter uma recuperação dos estoques esperados ao final do ano da safra 22-23. A perspectiva é de safra recorde para a soja, um aumento de 3,4%, recuperação expectativa de recorde na produção de milho de mais de 34%, que foi prejudicada pela seca na safra deste ano, leve queda na produção de arroz de 1,8%, e alta na produção de algodão de 12,6%. E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, ele é economista e diretor da faculdade FacMais, e nós vamos falar sobre inflação geral dos alimentos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema interessante, que é a inflação, que está aí todo mundo preocupado, né? Tudo bem? Tudo bem, Antônio? Eu que agradeço a oportunidade. E realmente, a inflação tem sido um problema ao longo dos últimos dois anos, principalmente ao longo desse ano 2021, que está aí se findando agora, e algo que pesa principalmente para as populações de renda mais baixa, é a inflação dos alimentos. E como é que está a inflação dos alimentos, Márcio? Como é que você pontua isso aí hoje? Antônio Ribeiro, a inflação está em alta, deve continuar subindo nos próximos meses, para o longo de 2022, e o pior é que a gente observa que não há muito o que se possa fazer, até porque ela é uma inflação que não tem crescido só no Brasil. Quando a gente tem uma inflação localizada, aí há condições de que isso possa ser direcionado para algumas ações do governo. Mas a gente tem aí, se você olhar, Toninho, o Brasil hoje é o terceiro país em número de inflação. A gente está aí já fechando o último índice com 1,71, o último quadrimestre desse ano, já é uma previsão de 14,2, e ainda no início do ano que vem, acima dos 10%, depois chegando aí já no segundo semestre com 9,7. Então a gente percebe que isso é um índice de inflação ainda muito alto, e sem uma perspectiva de redução aí agora no curto prazo. Mas, Márcio, essa inflação, ela não está só, vamos dizer, assolando só o Brasil, ela está basicamente no mundo todo, né? Mas eu acho, Márcio, eu vejo que parece que durante todos esses anos, parece que aqui no Brasil as coisas foram meio mascaradas, não foram, não? Sim, Toninho. E o que agrava nesse momento é a situação em que é uma inflação, na verdade, uma inflação de oferta, o que a gente tem. Se você for analisar aí com os outros países, né? Pegar no exemplo desse gráfico número 1, que compara o Brasil, né? Inflação de alimentos, você pode observar que ela está em alta quando você compara aí com os Estados Unidos, né? E quando você compara também com a Rússia, tanto a inflação geral como a inflação de alimentos, esses gráficos seguem bem próximos no movimento. Então não é uma inflação que está ocorrendo só no Brasil, ela é a inflação a nível mundial. Então torna mais difícil que você consiga contornar ela aqui no Brasil, porque se o preço está sumindo no mundo todo, né? Os outros países estão pagando mais caro pelo alimento, fica mais difícil de que ela seja contornada aqui dentro. Ô, Márcio, agora para um país, por exemplo, um país, vamos dizer, mais rico que o nosso, você pega um Estados Unidos, um Canadá, um Japão, quer dizer, as coisas às vezes acontecem de uma forma diferente, mais rápida. Para recuperar aqui no Brasil, é mais uma questão política do que uma questão produtiva, né? Sim, Tony. E infelizmente a gente tem que pontuar que as ações que a gente tem visto no governo nos últimos meses, eu frisaria principalmente nos últimos cinco meses, elas vão na contramão do que seria o correto, as ações de política econômica. Sim. Porque a gente está vivendo uma inflação de oferta, está caro a produção, né? A pandemia fez com que muitas empresas parassem, reduzissem a produção e agora, nesse momento que precisa aumentar essa produção, voltar à normalidade, o governo começa a subir a taxa selic, a taxa básica da economia. Isso faz com que quando o empresário vai captar dinheiro para aumentar a sua produção, isso fique mais caro e esse preço passa para o produto, né? E no bloco anterior você ainda mencionou, né? Custos em elevação no país, então isso, com essa mudança que o governo está fazendo de aumentar a taxa selic, faz com que fique ainda mais caro o processo de produção. Pois é, Márcio, mas não seria, não é de praxe, por exemplo, isso até uma empresa, uma pessoa, um ser humano ter assim, vamos dizer, em condições normais, ele ter uma gaveta, um pouco de gordura para poder queimar numa hora difícil? Quer dizer, o Brasil tinha que ter um lastro para poder segurar isso aí, não teria? Sim, Toninho, é preciso que fosse construído esse lastro ao longo do tempo. É, agora você falou tudo, precisava ter sido construído lá muito tempo atrás para a coisa poder segurar. Isso, esse lastro, né? Ele precisava ser construído e ele não foi construído. Hoje, o que o governo faz? É o meio mais fácil é aumentar a taxa de juros, então ele está indo pelo caminho mais fácil. Quer dizer, é o caminho que todos fizeram. Isso. E que não é o correto. Que não é o correto. Quer dizer, se nós tivermos aí, tivéssemos uma quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, guardada lá no fundo da gaveta, por uma necessidade, por uma hora difícil como essa que nós estamos passando agora, as coisas não estariam do jeito que estão, né, Márcio? Sim, Toninho, o investimento, poupança no Brasil, e quando a gente fala em poupança, é o investimento em produção, essa reserva que você falou, não a cadeneta de poupança em si que a gente conhece, é muito baixa em relação aos outros países. E faz que nesses momentos que você precisa de um recurso adicional, né, você tenha essa dificuldade e acabe adotando medidas que não são as mais adequadas. É, acho que resumindo tudo isso aí é o seguinte, existe o interesse próprio, o interesse de grupos, menos o interesse no próprio país, infelizmente, né? É a verdade, Toninho, infelizmente. Eu acho que não tem outra saída, não. E a população também não cobra, fica todo mundo querendo, alguém chegue lá com uma varinha e faz, plim, aumenta o salário, as coisas fica tudo bonito, e carnaval e festa, e na verdade não é isso, não. Nós estamos precisando de mais educação, mais politização, mais cultura, mais conhecimento. Sem isso, vamos continuar patinando e feio, né, Márcio? Sim, Toninho, se não houver uma mudança radical, né, que a gente falou, é ao longo do tempo. É ao longo do tempo. E cada vez nós estamos perdendo esse tempo precioso. Infelizmente. Márcio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa, um tema excelente e eu espero trazê-lo aqui, você sabe disso, mais vezes, para a gente comentar sempre isso aí. Obrigado, Márcio. A gente está à disposição, Toninho. E depois do intervalo nós vamos falar sobre transporte rodoviário e aumento do custo de produção e vamos falar também sobre digitalização de processos logísticos que podem beneficiar as usinas de cana-de-açúcar. É um minutinho só, nós voltamos já. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já está ligado. Quem é do campo não espera por milagre, começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando gado, produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. No campo, tudo tem seu tempo e em todo tempo você pode contar com o crédito do Banco do Brasil, seja para custear despesas do dia a dia, comprar animais para recria e engorda, contratar serviços e muito mais. O maior parceiro do agro de todos os tempos está o tempo todo aqui para apoiar você, produtor rural. Conheça nossas linhas de crédito para custeio e contrate sempre que precisar. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. No fim de ano, fecha um tesouro de ouro. A festa vai começar. Pode chegar, que a festa passa te esperando. Vem arrasar com a tesoura. É fim de ano. Nova coleção a partir de R$ 39,99. A festa vai começar. É fim de ano. A cada R$ 100 em compras, concorra três carros zero quilômetro. Tesouro de ouro. Moda para viver. A força econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio. Uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver. Sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás. A maior escola da Terra. LUMARGO LUMARGO Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Música Em Trindade, moradores estão assustados com os escorpiões invadindo as casas e até mesmo cobras. Aqui na capital, baratas e ratos também tiram o sossego na região noroeste. E o que fazer? E ainda, pais reclamam de dificuldades para conseguir vagas para os filhos em unidades de ensino de Aparecida. Jornal do Meio Dia é às 11h40. Até lá. Música Agronegócio. Oferecimento Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás. A maior escola da terra. Banco do Brasil. Para tudo o que o agro imaginar. Música Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre o aumento do custo de produção. Esse aumento no custo de produção da agropecuária, ele foi tema de uma reunião virtual promovida pela Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA. E o encontro contou com a participação do presidente da FPA, o deputado federal Sérgio Souza, além de entidades do setor produtivo. E o presidente da FPA, ele explica que com o advento da pandemia, as pessoas deixaram de consumir serviços para adquirir bens. E não faltaram insumos para os bens. Mas houve uma crescente no valor da produção que o mundo não estava esperando. Um trator agrícola, um exemplo, que custava aí 200 mil reais, hoje você não compra por menos de 300 mil. Uma tonelada de cloreto de potássio, por exemplo, que era 300 dólares, hoje custa basicamente acima de mil dólares. Assim se sucedeu no setor produtivo. Uma alta que nada tem com relação ao agricultor, mas sim com o mercado mundial. E agora nós vamos falar, vamos comentar sobre transporte rodoviário. Apesar do período de entre-safra, principalmente no Mato Grosso, maior produtor de grãos do país, no qual um desaquecimento de preços no mercado de fretes rodoviários seria esperado, em conformidade com a sazonalidade da safra e também da série histórica. No momento, não é este o cenário que se constata lá no Mato Grosso. Segundo o boletim logístico da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, não apenas os preços não cedem no mercado de fretes rodoviários do Estado, como também existe registro de aumentos pontuais em algumas rotas. E de acordo com o setor, existe a perspectiva de que o movimento de elevação nas cotações se acentue, já a partir agora, desde o mês passado de novembro, antes mesmo do início da colheita da soja. Diversos são os setores e fatores que explicam este aquecimento. Primeiramente, há de se ressaltar o relevante fluxo logístico para escoamento da safra 2021, envolvendo não apenas o milho, como também a soja remanescente, de modo a se, vamos dizer, liberar espaço para a safra 2021-2022. Outro ponto que explica o aumento inicial, bem como a tendência de acentuação da alta para os próximos meses, está relacionado ao aumento do diesel. O combustível representa um elemento de grande peso na composição dos custos do transportador e aos preços vigentes. Há relatos de que alguns caminhões podem deixar de rodar nas próximas semanas. Não se trata de uma greve ou de bloqueio, mas sim de opção pontual por não rodar por parte de alguns transportadores, tendo em vista que o preço do frete não cobriria todos os custos envolvidos, tais como depreciação e o combustível. Esta conjuntura pode culminar em um aumento de preços nos próximos meses na iminência da colheita da soja. E agora eu vou conversar com o Rodrigo Morgado. O Rodrigo, ele é gerente comercial da Golflux, e nós vamos falar sobre digitalização de processos logísticos que pode beneficiar as usinas. Rodrigo Morgado, muito bom dia. Obrigado pela sua presença no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Tudo bem? Bom dia, Antônio. Obrigado pelo convite. Será um prazer a gente ter esse bate-papo aí. Está certo. Rodrigo, me dê uma visão geral do que é a Golflux. Então, Antônio, a Golflux, na verdade, ela nasceu há três anos e meio atrás, com a necessidade de construirmos um ambiente digital onde donos de carga, na verdade, os embarcadores, eles conseguissem embarcar grandes volumes, obviamente, de soja, milho, açúcar, etanol. Obviamente, hoje, a Golflux muito concentrada e muito focada nesse mercado do agronegócio, onde eles encontravam, na verdade, uma grande dificuldade em contratar de forma abundante, na verdade, uma grande quantidade de transportadoras. Hoje, a Golflux é uma plataforma digital que conecta esses embarcadores com mais de 1.600 transportadoras em todo o território nacional. E a gente traz para esses embarcadores uma vivência na contratação do frete de rodoviário com maior competitividade para eles, obviamente, trazendo um maior número de transportadoras para dentro dessa contratação deles, uma maior transparência, então, muito voltada a essa questão de compliance das empresas, uma digitalização de todo esse processo na parte de contratação e uma rastreabilidade de, obviamente, de onde esses caminhões na contratação dentro desse fluxo indo para o destino final onde eles se encontram, né? E no caso da digitalização de processos logísticos que pode beneficiar as usinas de cana-de-açúcar? Perfeito, Antônio. Só contextualizando, né? As usinas hoje, elas consistem aí em dois processos dentro de todo esse modelo de logística, né? Então, um é o inbound deles, onde existe a movimentação da extração dessa cana-de-açúcar, onde essas usinas realmente, elas já estão bastante organizadas, né? Muitas delas até com frota própria para fazer essa movimentação deles. E, obviamente, onde a gente acaba entrando aí com maior, uma maior concentração é nessa parte do outbound, onde, vamos dizer assim, é a movimentação desse volume de açúcar e etanol para o produtor final, né? Para o cliente final deles e, obviamente, também para exportação, onde o Brasil aí é o maior exportador de açúcar aí no âmbito mundial, né? E daí, quando a gente fala onde a gente acaba concentrando essa nossa facilidade, essa nossa ajuda a essas usinas, né? É dentro desse modelo do outbound, onde a gente, como eu acabei mencionando anteriormente, a gente traz toda essa questão de transparência na contratação, uma contratação e uma negociação com um nível, com um número muito grande de transportadoras, uma questão de digitalização, tudo dentro de um mesmo ambiente digital, né? E, obviamente, trazendo esse processo que a gente já provém para grandes players do mercado do agronegócio brasileiro e também para esse mercado de usinas aí que acabam fazendo a movimentação de açúcar e do etanol aí no mercado do Brasil, né? Bom, então, acho que deu para entender da seguinte maneira, a GoFlux facilita o transporte e essa operacionalização das usinas para o consumidor final ou para exportação. Seria isso, resumindo. Perfeito, Antônio. Eu acho que, de forma bem resumida, é isso aí. E a gente tentando trazer, como eu disse anteriormente, né? Toda essa questão de clareza, toda essa questão de transparência para esses embarcadores aí terem, dentro de uma única plataforma, toda a visão dessa negociação. Quer dizer, vocês hoje, vocês têm aí, como você disse, mais de mil empresas de transporte, vamos dizer, cadastradas e vocês têm, basicamente, todos os tipos de transporte para aquela determinada indústria, seja lá do que for. É isso mesmo? Perfeito. Perfeito. Hoje a gente tem mais de 1.600 transportadoras, homologadas, já dentro do nosso sistema de plataforma GoFlux, onde elas estão todas, vamos dizer assim, disponíveis para participar de qualquer cotação ou qualquer movimentação desses embarcadores que venham a usufruir dessa plataforma GoFlux. Eu poderia dizer que a GoFlux, vamos dar uma parafraseada aí, a GoFlux poderia ser o Uber do transporte? Mais ou menos isso? Quer dizer, eu entro... Dá para se dizer, sim, porque acho que a gente se coloca, na verdade, como um intermediador de toda essa negociação, né? Entendi. Um facilitador. Um facilitador. Acho que essa é a palavra que a gente consegue encaixar, assim, de forma perfeita, vamos dizer assim, dentro do processo da GoFlux. É, e é importante também a gente observar que o Brasil é um país onde o transporte rodoviário soma aí, basicamente, 70% da movimentação de produtos é feito no transporte rodoviário, né? Perfeito. E eu acho, assim, que toda essa questão, assim, quando a gente fala em grandes números, né? A gente consegue, cada vez mais, a gente percebe que essas grandes empresas, elas têm uma dependência muito grande na contratação desses transportadores, né? Então, quando a gente começa a puxar aí grandes empresas, grandes volumes e essa dependência cada vez maior, eu acho que, em certos momentos, eles viram reféns de um processo um pouco mais claro, né? Então, trazendo, vamos dizer, uma plataforma digital onde a gente consegue transparecer e dar clareza em toda essa contratação, em toda essa movimentação, eu acho que é um passo muito importante para essas usinas, empresas, dentro do agronegócio como um todo, conseguirem se conscientizar e se adequar a esse mundo de tecnologia, né? Quer dizer, na verdade, vocês acabam, no fim, quebrando o monopólio, né? De transporte. Perfeito. É isso aí, a gente acaba trazendo, vamos dizer assim, uma competitividade saudável para dentro desses embarcadores, né? Então, a gente trazendo, vamos dizer, players, transportadoras que não estavam dentro desse processo, querendo entrar dentro desse cliente novo, vamos dizer assim, que eles têm a oportunidade em participar da movimentação. E isso aí, de certa forma automática e de certa forma muito saudável, traz uma competição e um saving financeiro para todos esses clientes da outra ponta, né? É verdade. Bom, eu conversei com o Rodrigo Morgado, gerente comercial da GoFlux, uma startup voltada para a facilitação do transporte no Brasil. É isso mesmo, né? É isso, Antônio. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Ele estará sempre aberto, cada vez que vocês precisarem, ok? Muito obrigado, um grande abraço e um bom dia. Muito obrigado, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O melhor líder é aquele que as pessoas mal sabem que existe. Quando as coisas estiverem sendo feitas, as pessoas dirão, nós fizemos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade. O jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio Dia. Logo mais, às 11h40. A seguir, primeiro impacto, continuação.